Tem dúvidas sobre as diferenças entre um crédito pessoal e um crédito automóvel? Eu sou o Maurício da Coffee Diz e neste vídeo vou explicar-lhe em que consiste cada um deles. É provavelmente o produto financeiro mais fácil de tratar, tem um teto máximo de 75 mil euros e as mensalidades vão depender do tempo escolhido para amortizar, que pode ir até 84 meses, ou seja, 7 anos. Quer isto dizer que ao escolher um crédito pessoal terá alguma elasticidade em escolher pagar mais no final, mas em mensalidades mais suaves ou em cortar o prazo de amortização e poupar algum dinheiro em juros. Atenção! A finalidade de um crédito pessoal não é especificamente a compra de um automóvel. O crédito automóvel, que tem também um teto máximo de 75 mil euros, é ainda o produto de financiamento que admite prestações mais baixas, uma vez que o prazo pode ser muito prolongado, até 120 meses ou 10 anos. No entanto, importa avaliar o montante final pago pelo carro. No crédito automóvel, o veículo ficará em seu nome, mas na maioria das vezes com uma reserva de propriedade a favor da entidade criadora, como uma espécie de segurança face à falta de pagamento. Também é possível negociar o crédito sem reserva de propriedade, mas alguma garantia vai ter de ser dada em troca. Isto significa que o automóvel será considerado nas negociações, sendo esperar uma TAEG, taxa anual efetiva global, mais elevada para os carros usados. Tanto no crédito automóvel como no crédito pessoal, ou qualquer outro tipo de crédito, deve olhar com atenção para as taxas que lhe estão a ser propostas. A TAN, taxa anual nominal, que representa os juros cobrados pela instituição, e sobretudo até a AIG, que acrescenta os juros, os encargos e impostos. Assim, se está a pensar adquirir um automóvel, lembre-se que os próprios estantes podem aconselhá-lo na solução mais adequada para si, desde que estejam registados no Banco de Portugal como intermediários de crédito. Boas negociações e até ao próximo vídeo da Coffee Diz e do stand virtual.